Os amores vim resolver, vocês sabem também que o dono é de conselheiro psicólogo dessa turma, né? Vim ajudar meu sogro, que tá passando por um problema hoje com a Dona Maria. Melhorou já. Melhorou? Já melhorou. Mas vamos explicar aqui pra eles, que é o seguinte. A Andréia veio dormir no quarto deles, que Dona Maria foi chamada. Ele tá dizendo que Dona Maria tá achando que é amigo e não quer namorar. É, porque tem que, tem que, tem que, não é todo dia, mas de vez em quando tem que fazer, tem que vadiar um pouquinho, né? Aí ela tá me confundindo com o irmão dela, porque não quer namorar, não quer fazer nada. Eu não vou ficar sem, não tá doente. Graças a Deus é que tu tá... Com saúde. Com saúde, né? Com esse pinto, seu vigílio. Aí o homem, o homem não me... É? É. Fui chamar minha sogra. Foi? Foi. A Andréia tá ali ainda, só que eu vou te dar a Andréia do quarto. Não, 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 não. Olha a Andréia tá ali. O que foi que eu fiz? Mandei ela botar um vestido. Viu? Alguma parte do seu ginho aqui tem que fazer. Tá bom? Vai, Luca. Viu? Ó. Aí eu botei ela na cama, que ela queria dormir no colchão. Eu falei, vai pra cama agora. Peguei a sandália, ó. A sandália disse, vai pra cama. Agora com seu marido. Você é besta? Fogo é esse no prequito. Você tem que entender que o seu genro é igual a ouro. Que derrete até o anel. Vai criar. Ninguém é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que ninguém. Nós todos somos iguais. Agora que ela nunca vai achar um homem igual a mim. Ó. Isso eu não tenho dúvida. Que negócio. Mulher. A Maria também toda... Eu não ando atrás de mulher nenhuma, né? E o senhor sabe. O senhor já tem aqui o amor da sua vida. E o senhor sabe que tipo de homem que faz isso é um tipo de homem covarde, né? Que não merece, não deixa a pessoa ser feliz que tá do lado e nem é feliz porque quer tá com ela e com várias. Então o senhor é um homem nobre, de caráter, que honra as calças que veste, viu? Vai, Luca. Agora, ó. A minha pata. Eu já fiz. O que é isso, vida? Ô, gente, vem cá, meu papai noel. Vem cá, meu papai noel. De nada, velho. Traz o saco. Vem cá. A minha pata. Vem cá. Vem cá. Vem cá.